Música Juliana é servidora efetiva da Assembleia Legislativa desde 2013 e trabalha como assessora técnica de controle na Controladoria Geral do Parlamento. Jussier é funcionário concursado desde 2010 e atua como gerente de compras da Coordenadoria de Recursos Materiais. Marilu igualmente é servidora efetiva. Trabalha na Alesc desde 1982, onde é analista legislativa na gerência cultural. Eles representam uma minoria. Dos 265 servidores efetivos do Parlamento, selecionados via concurso público, apenas quatro são negros. No mês da Consciência Negra, comemorada em novembro, eles conversaram com a nossa reportagem sobre racismo, políticas afirmativas e representatividade. Trabalhar na Assembleia e, na verdade, ocupar espaços que não estão quase que naturalmente destinados a pessoas negras, eu acho que é sempre um ato de referência. É uma forma de você ser ou se tornar uma referência, que eu não falo em comportamento, acho que não é essa, não é um modelo de comportamento, mas sim ser referência de um ponto de chegada. Para meninos e meninas que são mais jovens, que talvez moram na periferia, em situação de vulnerabilidade social, a gente conseguir demonstrar de maneira muito prática de que é possível você ocupar esses espaços. Eu entendo que, para nós negros, entendo que o meu papel aqui não é só de servidora, mas de representar esse povo para eles saberem a importância da gente e servir de exemplo para mais pessoas também se incentivarem e virem trabalhar para cá. Precisamos ampliar as perspectivas de homens e mulheres jovens e na condição de mulher, mãe, de solteira e mãe, tendo criado dois filhos, um advogado, uma advogada e um jornalista, isso foi possível por estar no legislativo e compreender as diversas atuações que, enquanto mulher negra, nós podemos realizar. O racismo estrutural é uma coisa que atinge a todos nós. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, ela, eventualmente, talvez com uma frequência muito maior do que a desejada, acaba indo para esse lugar de tentar invisibilizar o negro ou imobilizar ele socialmente para que ele não consiga, por exemplo, ascender socialmente, ter acesso a outros espaços que ele, naturalmente, de acordo com essa ideia racista, não teria. Então, o racismo está presente no dia a dia. O racismo ainda existe, é forte, é importante que se diga. O preconceito é um conceito preconcebido. A discriminação é você poder dizer que esta pessoa não entra em determinados lugares, espaços, mercado de trabalho, escolas, pela sua cor da pele. E, no Brasil, morre porque é negro. É uma apreensão para as mães quando os filhos jovens saem de casa porque não sabem se retornam. Independente de você ter conseguido conquistar alguma ascensão social, você ser um negro ou uma negra com mais dinheiro, que ganhe melhor, que se vista bem ou se vista mal, a sua cor da pele você não troca. Então, em determinados espaços e momentos, isso se sobressai a qualquer outra coisa. Isso é que é o racismo estrutural. É necessário uma campanha de paternidade responsável, porque é importante que as chefes de família sejam reconhecidas, mas é impossível nós não estarmos ainda, termos filhos sem o registro do pai. Eu penso que aqui, nesta casa legislativa, podemos dar um salto sobremaneira para a população negra, desde que hajam pessoas comprometidas com a luta antirracista. Muitas vezes, os negros e negras não enxergam as oportunidades, ou não têm essas oportunidades disponíveis para eles. Esses lugares já estão estabelecidos, e essa imobilidade social muitas vezes impede que essas pessoas acessem esses espaços. Então, por exemplo, nos concursos públicos, a gente já tem cotas a nível federal. Então, alguns outros estados já adotaram essas cotas também, Santa Catarina ainda não. Embora nós não sejamos o estado mais negro do Brasil, pelo contrário, somos talvez o que tem o menor número de população negra dentro dos estados da federação, ainda assim esses negros e negras existem, e são tão invisibilizados quanto os negros de outros estados brasileiros. Políticas públicas que facilitem o acesso ao negro para esse tipo de trabalhos, tanto concurso público nas cotas de universidade, que é algo que vai ser trazido novamente, que o ano que vem a lei das cotas vence, ela deixa de valer, e está começando um movimento agora para que seja prorrogado, essa validade dessa lei das cotas, porque ela não é na verdade só para os negros, é para oriundos de escola pública também, então eu acho que a gente tem que juntar tudo, que a gente fala dos negros, porque a maioria dos negros hoje, a maioria das pessoas de baixa renda são negros, isso é algo que é histórico. Pensem, estudem, insistam, persistam, é possível, é possível porque eu estou aqui. Eu consegui, Marilu conseguiu, Juliana conseguiu, não é fácil, é difícil, mas é possível. Não só esse lugar, como todos os outros lugares que possivelmente vocês ouviram que não seriam de vocês. Vocês podem instalar, vocês devem instalar, vocês merecem esses lugares, tanto quanto qualquer outra pessoa. Obrigado. 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 Obrigado.